então não dá para pensar em outra coisa a não ser os três pontos ainda mais com essa sequência que a gente tem visto de jogos aos fins de semana com todo mundo parece com a cabeça boa, com a mente tranquila para poder trabalhar, para poder usufruir também do momento, a gente tem visto bastante o Abel Ferreira falando sobre a questão de estar bem e inclusive já vou até trazer uma informação viu Brunão que a gente tem falado muito da permanência do Abel que em um certo momento dependeria da família o Abel continuar no Palmeiras por esses próximos anos, a gente imagina que a Leila vai ser reeleita e o contrato para o Abel já está pronto para uma extensão até o fim desse mandato que terminará em 27 e antigamente a gente falava o Abel a família tem que convencer o Abel o Abel vai perguntar para a família então vai depender muito, agora pelo que a gente tem ouvido de informações aí, se o Abel quiser sair, ele que vai ter que convencer a família dele a ir embora ele que vai ter que convencer a família a ir embora porque está todo mundo muito bem estruturado aqui a mulher, as filhas adoram essa cidade estão completamente adaptadas e não querem sair, rivais elas não querem sair, meus rivais então assim, vai ficar difícil imaginar outra coisa a não ser nesse momento acho que por conta dessa cabeça tranquila que ele está eu já começo a imaginar e pelas informações que a gente tem de bastidores se alguém quiser convencer alguém agora viu, Brunão é o Abel que vai ter que convencer a família a ir embora se ele quiser porque senão deve tudo continuar na mesma e aí a gente pode criar essa expectativa o que seria surreal um técnico ficar dois mandatos com a mesma presidente até mais porque ele assume ainda em 2020 então você imagina sete anos de técnico porra eu achei que uma vez eu achei que isso fosse só possível na Europa mas calma vamos lá um passo de cada vez eu acho que tudo depende também do gramado do campo e isso é uma coisa que o Palmeiras ele tem hoje para uma competição o time é muito forte para uma competição o time realmente é muito forte é, Boldak até pegando esse seu gancho do Abel convencer a família o que ele já falou em coletiva que quem manda na casa dele é a esposa dele não está escrito já falou isso pelo menos umas dez vezes então se ela está adaptada a gente está feliz é por isso que a gente torce e assim de fato, Boldak se a gente pegar todo o contexto e analisar ali ah, beleza se a Leila ganhar a intenção é essa a gente sabe que é muito difícil um cenário diferente do que é a Leila ganhar mas você sabe é interessante isso que você toca porque assim eu também acho que é muito provável que ela ganhe 90% de certeza eleição é sempre muito difícil mas eu acho que no Palmeiras não é tão difícil assim mas essa oposição formada pelo time da oposição comandada pelo Saverio já fez bem para o Palmeiras já fez bem para o Palmeiras a gente percebe uma mudança um pouco de postura da Leila em relação a algumas situações de não estar sempre sabe já estou aqui por cima de todos não agora ela já teve algum outro tipo de tendo que conquistar novamente algumas pessoas porque justamente hoje existe uma oposição que não vai ganhar a gente até imagina isso também acho que não vai ganhar mas somente a presença de uma oposição ela já fez com que a Leila mudasse um pouco os discursos de algumas situações eu vejo totalmente positivo a questão de uma abertura muito grande para a entrada de novos patrocinadores Palmeiras tem que ter uma camisa no que vem que valha perto dos 150 milhões com um patrocinador mais 50 da Puma 200 milhões vai ser isso fatalmente vai ser isso que vai acontecer então é uma eu imagino que será um próximo triênio de bastante recursos financeiros eu acho que o Palmeiras vai faturar muito nesses próximos 3 anos e consequentemente tem chances de conseguir ter mais jogadores ter uma estrutura cada vez melhor uma base fantástica o sub-20 campeão o sub-17 venceu o jogo da ida já contra o Botafogo então o caminho é muito bom o caminho é muito bom só acho que o Palmeiras tem que ter também algumas atenções aí para também claro isso todo mundo quer mas de repente nesses próximos anos tentar beliscar uma Copa especialmente a Libertadores eu acho que o Palmeiras pode e tem tudo para ser o brasileiro o primeiro brasileiro tetra da Libertadores esse ano ainda bem que já todo mundo que podia ser já caiu então a gente entra aí no mesmo saco que todo mundo e ano que vem vai estar tudo aberto de novo é isso Boldak desculpe pessoal mas enfim é de fato um caminho positivo para o Palmeiras essa oposição concordo contigo de qualquer situação né Boldak porque se não tem a oposição a Leila ficaria ali é comigo mesmo então faço o que eu quiser aqui porque eu vou ganhar e pronto pronto